Esse cheiro aí já vale fazer essa receita. Muito gostoso. Isso aí é Natal em forma de aroma. Tem uma raiva, uma bosca que não entra? Não, tem. Antes de colocar a massa e os frutos na mesa, eu vou farinhar. É bastante recheio, mais recheio do que massa. Então vamos ver como vamos conseguir. Eu vou primeiro abrir um pouco a minha massa aqui. Demora um pouco, é bastante coisa. Dá até medo que não vá, mas eu acho que estou sentindo que já está ficando junto. É a massa que realmente é para dar liga às frutas. Mas dessa forma é garantida que vai ser o pão mais suculento que você já comeu. Dá para perceber que aqui está bem mais massa. Eu vou tentar distribuir um pouco melhor. Agora é só esforçando um pouco. Então essa massa você pode colocar em uma forma. Eu vou assar só em uma assadeira livremente. Se tiver alguma fruta ficando meio para fora, tente colocar para dentro para não queimar. Vou colocar aqui no meio. O formato você pode ficar à vontade, como você quer fazer. Eu vou tentar só deixar mais uniforme para que a assa é igual a todos os lados. E assim vou colocar no forno por 40, 50 minutos. Depende. Depois de um tempo eu vou fazer um teste com palito. E assim vamos ver quando está pronto. Beleza. Vamos. Assim nos vamos. Vamos.